Então... Você não está gravando agora? Sim. Por que eu estou gravando? Porque ele vai vir... Abre a janela! Abre a janela! Não, eu tenho uma TV! Olha a costa dele! Ali é a esposa do Costa Aí, olha a esposa do Costa Gabriel, ele fala com o Alexandre Diz para o Gabriel que aqui não tem ar-condicionado Gabriel, nós estamos aqui sofrendo um calor sem tamanho Eu não tenho ar-condicionado Vou falar com o Fernando e pedir um empréstimo Para ver se eu compro um ventilador Um empréstimo para mim, ele endoidou agora É o calor O Fernando está forrado no dólar O cara vive na Califórnia Cheio da pasta Ele endoidou agora! Está aí, parece que é o coronel Está escondendo o leite Olha no peixe aí, meu Eu qualquer dia vou visitar vocês Vou dar um prejuízo aí Não vai nada, prejuízo nenhum Olha o cascudo, olha o cascudo aí Vou levar o Daniel Ver se ele se livra da namorada Porque eu acho que ele vai casar o ano que vem Tem o mesmo problema que tu tem?